A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossos corpos sob o sol Lá nosso amor se atrapalha É, meu rei do camorino anzol Ah, que cheiro cheiroso que ela tem Ah, que gosto gostoso que ela tem Ah, que sorrinho lindo E a pele morena me lembra Belém Diz que é meu vizinho Que eu sou teu bichinho Confessa o que você quer de mim Pra eu te dar carinho Ser que nem peixinho Diz que é meu vizinho Eu sou teu bichinho Confessa o que você quer de mim Pra eu te dar carinho Ser que nem peixinho Nadando o teu rio de amor sem fim Ah, que cheiro cheiroso que ela tem Ah, que gosto gostoso que ela tem Ah, que sorrinho lindo E a pele morena me lembra Belém Diz que é meu vizinho Que eu sou teu bichinho Confessa o que você quer de mim Pra eu te dar carinho Ser que nem peixinho Nadando o teu rio de amor sem fim Diz que é meu vizinho Que eu sou teu bichinho Confessa o que você quer de mim Pra eu te dar carinho Ser que nem peixinho Nadando o teu rio de amor sem fim Diz que é meu vizinho Sou teu bichinho Vou te dar carinho Ser que nem peixinho Ah, que cheiro que eu sou teu bichinho Diz que é meu vizinho Confessa o que você quer de mim Pra eu te dar carinho Ser que nem peixinho Nadando o teu rio de amor sem fim Diz que é meu vizinho 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 Nos vocais Nos vocais, Bicinha, Daniel e Suelene Obrigada, grande Helena Aplausos 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 Aplausos